No domingo eu fui na missa, cumpri minha obrigação, por não ter um livro de reza, levei um baralho na mão. E fui trançando o baralho pra fazer a devoção. Eu tava dentro da igreja, no meu baralho elevado, quando vi perto de mim um sargento ajoelhado. Não demorou muito tempo, foi entrando dois soldados. E me falou, seu moço, o senhor tá intimado, o doutor mandou chamar que é pro senhor ser interrogado. Eu fui saindo da igreja até um pouco envergonhado. E chegando na cadeia o delegado perguntou se lá dentro da igreja é o lugar de jogador. Olha aqui seu delegado, com toda a educação, se o senhor me der licença eu faço a explicação. Quando eu pego num ais, que tem uma pinta somente, me lembro que só existe um só Deus onipotente. Quando chamado por nós, é certo que tá presente. E quando eu pego num dois, aí eu me sinto mais eu. Em duas tábuas de pedra o Criador escreveu, quando nas rochas ardente a Moisés apareceu. E quando eu pego num três, eu rezo com sinceridade. Me lembro das três pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, em um só Deus de verdade. E quando eu pego num quatro, quatro de paus cruzado, me lembro que com quatro cravos que Jesus foi cravejado. Foi morto sem dever crime, morreu sem dever pecado. O cinco me faz lembrar daqueles dias de dor, das cinco chagas doída que passou nosso Senhor, derramou seu sangue tudo pra salvar os pecadores. E quando eu pego num seis, eu faço a comparação. Dos seis dias da semana, na obra da criação, em seis dias Deus fez tudo sem nada por a mão. O sete me lembra a hora, hora triste e amargurada. Dos sete passos de Cristo, da sua paixão sagrada, com sete espadas de dor que a mãe de Deus foi cravada. E quando eu pego num oito, que o oito pinta contém, me lembro que não se deve arma falso em ninguém. Quem arma falso dos outros, perdão do céu nunca tem. E quando eu pego num nove, me vem na imaginação. Dos nove meses sagrado da divina encarnação, que Jesus passou no ventre da vigi da conceição. E quando eu pego num dez, não posso mais esquecer. Que os mandamentos ficaram, que é pros homens se reger. Quem cumpre os dez mandamentos, não quer sua alma perder. E quando eu pego na dama, me lembro da Virgem Maria. Se não fosse o seu amor, ai de nós o que seria? Sendo a mãe de Jesus Cristo, nos protege todo dia. E quando eu pego num rei, me vem logo na memória. Que Jesus Cristo poderoso é o divino rei da glória. E não precisa de força para alcançar a vitória. Foi assim, seu delegado, que na igreja eu fui rezar? Agora estou a sua azorde, pro senhor determinar. Ou me mande pra cadeia, ou me deixe eu retirar. O delegado pensou, pensou, não achando o que falar. Foi logo me perguntando por que razão eu deixei o valete sem contar. O valete, seu doutor, o valete é carta feia. Quando eu pego no valete, meu sangue ferve na veia. Pois parece esse sargento que me trouxe pra cadeia.